E aí, família Tricolor, meus amigos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, vamos com o segundo vídeo da noite, o segundo vídeo da noite, o segundo vídeo do dia, né, dessa terça-feira, já fazendo um pré-jogo de amanhã, São Paulo e Cobressal, Cobressal em São Paulo, São Paulo joga fora de casa, vou falar pra você passar umas informações sobre o Cobressal que dá um ânimo, pelo menos me deu um ânimo pra pro jogo de amanhã, porque uma vitória do São Paulo encaminha a classificação, né, porque aí tem dois jogos em casa, contra a Tajeles e contra o Barcelona, então a gente precisa ganhar amanhã e tem as informações do time, o Zubeldia barrou o Mico, o Mico colombiano foi barrado de novo, vou explicar mais detalhes e tem, eu separei pra vocês aqui, quantos jogos o Mico Rodrigues pode fazer ainda pelo São Paulo antes da janela de transferência de julho, eu separei pra vocês aqui. Antes da gente falar sobre tudo isso, olha só, faça o seu cadastro na KTO pra você se divertir com, com, fazendo sua fézinha. Hoje, Borussia eliminou o Pipoqueiro, o time do PSG, que mais uma vez fica no meio do caminho, assistiu o jogo, o, o, a gente reclama de cruzamento errado dos nossos laterais, mas aqueles laterais do PSG também pra cruzar a bola errado, meu Deus do céu, que desesperador. E o time do Borussia, que é meu time na Alemanha, que eu falei pra vocês, né, na Copa de 2006 eu trabalhei, eu fiquei, eu achei que Dortmund foi a cidade mais legal que eu conheci da Alemanha e assisti o jogo do Brasil no estádio deles lá, e aí eu peguei uma simpatia pelo Borussia e fiquei feliz pela classificação do Borussia pra final. Amanhã tem outro jogo que eu não vou fazer fézinha nenhuma, porque, sei lá o que vai acontecer, eu gostaria de ver o Real Madrid, né, se bem que se for o Bayern também, legal, né, uma final alemã. Eu acho que independente dos times que disputam final de Liga dos Campeões, é sensacional, vai ser um emblema, um estádio emblemático, estádio mítico, mas eu não vou fazer fézinha nenhuma. Eu acho que passa o Real Madrid, porque, mas não vou apostar, porque tem o, tá invicto no Bernabéu e Champions League pro Real, né, né, e vai jogar com, não tá nem desvantagem, foi 2x2 no primeiro jogo. Mas se você quiser se divertir com apostas esportivas, usa o código BAROLO, que tá aí no link, você clica no primeiro link, é comentário fixado, e você se diverte com apostas esportivas, com a KTO, essa empresa que tá com a gente aqui, nos patrocinando e dando essa força pro canal, tá bom? Uma informação rápida do basquete que eu passei pra vocês, nosso Paulo venceu o segundo jogo e amanhã joga em casa, 8 da noite contra o Minas, tentando forçar mais um jogo pra passar de fase. Então, se você quiser assistir o jogo, como o jogo do Cobressal é fora, se você quiser assistir ali no, 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 o São Paulo joga em casa, aí você tem, antes do jogo você confere lá o, o time de basquete. No vídeo da tarde a gente falamos, a gente falou, a gente ia falar, a gente falamos, a gente falou sobre a mudança que teve no departamento médico, e muitos de vocês comentaram dizendo que não ficaram muito animados. na verdade essa mudança foi o seguinte um cara que já estava lá e aí mudou de função agora ele vai coordenar está no vídeo lá também que eu vou deixar na janelinha no final do vídeo se você não teve tempo de ver a gente também falou sobre o Mico que eu vou falar mais, o Ramis Rodrigues e falamos sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e eu perguntei no vídeo o que as pessoas, o que os amigos achavam da paralisação do campeonato brasileiro em virtude do que está acontecendo lá no Sul porque de não ter clima para ter jogo de futebol e eu fiquei surpreso, confesso que fiquei surpreso porque eu vi muitos comentários dos amigos falando que tem que parar mesmo que tinha que parar o campeonato eu achei que fosse que as pessoas fossem falar a grande maioria fossem falar que não que não tem que parar mas eu acho que foi uma situação tão complicada que mexeu com todo brasileiro eu acho que já aconteceu isso em outros lugares também que também mexem com brasileiros você vê o quanto de ajuda que eles estão recebendo graças a Deus que estão recebendo muita ajuda porque o povo brasileiro é muito solidário então nesses momentos de dificuldade eu já estava vendo as imagens do aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho que eu já fui tantas vezes completamente alagado os aviões embaixo d'água e aí o que acontece as partidas dos times gaúchos nas séries A, B, C e D estão suspensas na próxima rodada do final de semana já estão adiadas pela CBF a Comebol também adiou os jogos do Grêmio da Libertadores e do Inter pela Sul-Americana e a pressão que a gente fala sobre a CBF que está aumentando para paralisar o campeonato na verdade é assim pelo regulamento da CBF não existe nenhuma nada que determine que o campeonato possa ser parado por esse tipo de problema por enchentes nas cidades esse tipo de tragédia mas mesmo não sendo previsto nada impede que a CBF possa inclusive até chamar um conselho técnico para avaliar a situação mas aí o que acontece os diretores dos clubes estão conversando entre eles sobre essa possível paralisação qual a grande dificuldade que a gente conversou e aí eu fui atrás de mais informações a grande dificuldade é a seguinte são as datas porque segundo a CBF para a CBF se você faz cancela a dia os jogos de três equipes só Grêmio Juventude Internacional é uma coisa se você adia todas as partidas você precisa de mais datas e aí não tem data no ano que vem possivelmente tem um mundial aí vai atropelar pré-temporada os estaduais aí vem ficar aquela bagunça então esse é o grande problema mesmo com os diretores dos clubes conversando e eu queria perguntar para vocês o seguinte porque na verdade é muito injusto com os clubes do sul vamos ser sinceros ah Barolo mas eles não estão jogando não é que eles não estão jogando eles não estão treinando não tem onde treinar aí um amigo do canal falou assim Barolo podiam trazer os clubes para cá para São Paulo mas também a logística é complicada os clubes gaúchos não estão treinando então eles estão ficando para trás no campeonato sabe que eu estou falando isso para você é o seguinte se fosse o São Paulo na situação eu estaria pistola de o São Paulo estar ficando para trás não estar treinando todos os times jogando ritmo normal o calendário normal e o São Paulo sem jogar porque o Morumbi está lagado então eu fiquei pensando realmente eu já estou com uma tendência maior a aceitar a concordar com a paralisação do campeonato brasileiro porque é injusto com os clubes do sul é injusto e não tem previsão vocês viram a gente conversou no vídeo da tarde não tem previsão a água não baixa em Porto Alegre o campo do Grêmio o ginásio do Inter o gigantinho está tudo alagado e a água não desaparece por causa do relevo da cidade é um drama todo caso a opressão está aumentando porque a gente está vendo todos os dias as imagens estão ficando cada vez mais desesperadoras os resgates e tudo então está sendo feita uma pressão grande em cima da CBF eu vou comunicando vocês uma tragédia meu Deus do céu que é o clima não toma conta tem que tomar medidas para destruir desmatamento um monte de problema no mundo todo bom hoje mudando um pouco de assunto deixando o vídeo um pouco mais leve porque no vídeo da tarde já foi pesado eu queria falar para vocês sobre uma reportagem que eu li hoje no GE sobre o Alan Franco o Alan Franco que é um dos jogadores mais queridos pelo grupo inclusive quando pergunta para os jogadores do São Paulo quem é o maior resenha todo mundo fala o Alan Franco lembra que ele brincou com o Palmeiras quando a gente foi campeão da Supercopa ele está sempre brincando e segundo o GE ele demorou três meses para dar entrevista que ele tem vergonha e quando ele estava dando entrevista todo mundo mexia com ele o Jandrei ficou escondido para provocar ele o Rafinha provocou todo mundo provoca ele e na reportagem tem foto dele fazendo o coração do lado do Luciano dando risada e o Alan Franco fala o seguinte que ele nunca foi tão feliz ele está muito feliz jogando no São Paulo só que aí essa felicidade do Alan Franco não é simplesmente porque ele é um bobo alegre que ele fica bobo alegre vocês lembram que eu chamava carinhosamente de bobo alegre o Reinaldo para mim era um bobo alegre qual a diferença para mim do bobo alegre de um cara brincalhão porque eu acho sinceramente que o ambiente de trabalho deve ser leve deve ser legal deve ter cobrança mas tem que ser leve nada impede eu não sou nem um pouco contra que você se divirta no seu ambiente de trabalho eu acho inclusive onde você rende mais se você estiver em um ambiente com uma energia boa com as pessoas que você gosta no ambiente leve isso é tudo na vida não é só no ambiente de trabalho na sua casa o ambiente mais leve de brincadeira de harmonia é muito mais legal do que o ambiente pesado só que o Alan Franco diz ele mesmo fala que ele é um cara brincalhão que ele não gosta de ver ninguém triste que para ele não tem dia ruim que para ele ele vê alguém triste ele vai conversar com a pessoa ele levanta o astral só que tem um detalhe o Alan Franco ele é muito chato segundo ele mesmo ele é muito chato com os próprios companheiros porque ele nos treinos segundo o próprio Alan Franco ele pega no pé dos caras porque ele falou eu cobro para melhorar eu quero que melhore e eu pego no pé mesmo eu sei que eu sou chato nos treinamentos então ele tem esse lado brincalhão ele tem esse lado divertido ele está feliz ele trabalha leve com o cabelo descolorido e brincando mas ele tem o lado sério e profissional dele eu não vejo nenhum problema do cara ser brincalhão mas ter esse lado profissional tanto que ele é respeitado e querido pelos companheiros de equipe mesmo sendo chato com a cobrança no dia a dia nos treinamentos e só lembrando ele está invicto o Alan Franco está invicto no campeonato porque toda vez que ele jogou o São Paulo não perdeu então eu fiquei contente primeiro porque saber que o cara está está em uma fase legal está melhorando está conquistando cada vez mais espaço está fazendo boas partidas está feliz do ambiente de trabalho que mostra que o ambiente de trabalho do São Paulo é saudável mas que também tem esse lado chato que cobra dos companheiros mesmo gostando dos companheiros sendo querido pelos companheiros ele cobra então eu acho muito legal deixa a sua opinião aí o que você acha do Alan Franco Cobre Salve São Paulo joga amanhã no estádio Zorros do Deserto lá em Calama no Chile transmissão Globo e Paramonte o Cobre Sal pelo campeonato chileno jogando em casa ganhou só um jogo nas últimas seis rodadas uma vitória três empates e duas derrotas além disso o time sofreu dez gols e marcou dez gols a única vitória como mandante foi no dia 15 de abril contra um time chamado Deportes Copiapo ganhou por três a zero isso e seis partidas seis pontos em casa só pela Libertadores jogou duas vezes em casa na estreia não ganhou estava perdendo do Barcelona até o finalzinho do jogo conseguiu um gol de pênalti nos acréscimos e na terceira rodada perdeu para o Tadieres no grupo B que é o grupo do São Paulo nosso grupo é o saco de pancadas tem um ponto em três jogos duas derrotas e um empate na Libertadores fez um gol só e sofreu cinco tem só onze por cento de aproveitamento é a chance que o São Paulo tem de encaminhar a classificação porque se o São Paulo vencer amanhã pode assumir a liderança do grupo B desde que o Tadieres não vença o Barcelona Tadieres e Barcelona jogam amanhã também na Argentina às sete da noite tá o São Paulo tem seis pontos duas vitórias e uma derrota sofreu dois gols e fez cinco e tem sessenta e seis por cento de aproveitamento sobre o time existe uma esperança existia uma esperança sobre a volta dos lesionados o Wellington treinou talvez possa ser a grande surpresa o Lucas eu sinceramente acho que o Lucas não joga eu também não sei se tem necessidade de arriscar quanto tempo faz que o Lucas se machucou quanto na estreia da Libertadores lesão muscular na estreia da Libertadores você arriscaria colocar o Lucas eu não arriscaria sinceramente e aí Zubeldia vetou novamente o mico colombiano o mico Rodrigues que eu chamo carinhosamente de mico porque São Paulo tá com esse mico porque não sabe o que fazer com ele o cara não joga ganha um milhão e meio por mês mais de um milhão por mês ah mas não tá recebendo mas um dia vai receber porque o São Paulo vai ter que pagar esse salário e aí eu comentei com vocês no vídeo da tarde vou comentar de novo aqui o Rames ele vai provavelmente vai ser convocado pra Copa América a seleção da Colômbia deve se apresentar na última semana do mês de maio então depois do dia 20 20 e poucos ele já vai pra seleção da Colômbia só que aí então ele já se o Zubeldia não colocou ele pra jogar contra o Cobressal provavelmente não vai colocar contra o Fluminense também a tendência é essa só que aí ele pode jogar só mais 6 jogos se o Zubeldia colocar em todos os jogos restantes tirando isso do Cobressal Fluminense o restante dos jogos ele pode jogar mais 6 partidas antes da janela de julho porque o São Paulo tem 100% dos direitos o contrato desse cara vai até julho do ano que vem de 2025 e a esperança é que apareça um otário aí pra comprar os direitos do Ramos Rodrigues no meio do ano na janela de transferência eu sinceramente gostaria muito que aparecesse um que tivesse outro Júlio Casares outro Belmonte espalhados aí pelo mundo do futebol eu acho difícil que tenha eu acho difícil que vai aparecer uma proposta decente pra tirar o Ramos Rodrigues do São Paulo o que eu tô falando pra vocês a minha preocupação é a seguinte a gente contratou um cara a gente não né a diretoria contratou um cara que não joga e custa mais de um milhão por mês pro São Paulo e essa bomba esse mico vai ficar até quando? até julho? será que até julho ele vai ficar? ou ele vai ficar em mais um ano até julho do ano que vem enrolando e ganhando ou não ganhando mas pelo menos tendo esse saldo pra receber do São Paulo sinceramente eu não sei e eu fico muito preocupado com essa situação porque com certeza vai ser mais um jogador que vai entrar com processo contra o São Paulo e o São Paulo vai se prejudicar mais uma vez você não tenha a menor dúvida disso tá? bom recadinho da Golcase rapidinho tá aí a tela do site pra você conferir os produtos tá no primeiro link da descrição você confere usa o cupom Barolo você tem GolBarolo você tem todas as todos os produtos do site você tem desconto não só pra produtos do São Paulo mas não só pra capinhas não só pras garrafas pra todos os produtos pro seu time de coração você presenteia quem você gosta mas eu sempre falo compra um presente pra você se a gente ganhar do Cobressal amanhã você já compra já faz a reserva já usa o cupom Barolo tá bom? olha só amanhã a gente faz aquele nosso esqueminha de live do intervalo já convido você nos dois canais e depois do jogo o vídeo espero que com uma bela vitória do Tricolor vou ficar de olho também na história da paralisação do Campeonato Brasileiro se rolar ou não rolar tá bom? obrigado mais uma vez pela sua companhia peço pra você se inscrever no canal pra você deixar like no vídeo se você gostou que ajuda muito no crescimento do trabalho que a gente faz aqui com todo carinho e dedicação pra você tá bom? fique com Deus forte abraço aqui no Evai São Paulo aqui é Vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão fiquem com Deus tchau, tchau